oi para você que não me conhece eu sou o Lloyd estamos hoje com mais um vídeo no canal se a primeira vez aqui se inscreve no canal deixa o like sim meu Deus eu buguei foi tudo aqui agora mano como é que é deixa o like pera aí galera eu falei puta que na merda eu buguei com minha própria negócio pode aceitar vamos lá de novo oi para você que não me conhece eu sou o Lloyd estamos hoje com mais um vídeo no canal se a primeira vez aqui se inscreve no canal deixa o vídeo no sininho que tem sempre que eu postar um vídeo você vai ser notificado beleza também me segue no Instagram agora foi galera seguinte estamos aqui hoje a galera se procurar Cimento Fred Léo Léo Viper, Lippe, Lloyd, Rockstrike, Rian e Slapman manda uma ala para a galera aí mano Alô! Alô! Alô quem fala! Mano tem um mosquito de novo aqui! Pode pode! Galera hoje estamos com a corrida surpresa do menino Slapman é o vagabundo que só fica na frente velho é o Rian que faz as corridas mas agora vamos ver com Slapman ele já falou que a corrida ela tem sete minutos mano você faz ela em sete minutos mas no final dá mais de dez mano só para chegar para o último checkpoint mano eu só quero ver que miséria que é essa mano então já deixa o like mas tá todo mundo curioso eu também tô mano e já me se inscreve no canal e no chat oh meu Deus do céu na descrição eu tô bugado hoje mano na descrição do vídeo link do discord mano vai lá e segue lá no discord que eu vou começar a gravar com os inscritos beleza mano então você quiser participar dos vídeos aí mano vai lá e segue no discord demorou? Então bora lá para o vídeo mano se demorar muito aqui eu dar aquele corte e volto já já galera voltamos aqui com a corrida que 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 é isso aqui meu deus do céu card puta merda esse card me assusta mano vai lá e depois assiste o vídeo do card meu deus meu deus esse card é foda cara olha essa corrida mano olha isso aqui parece um que que é isso mano um espeto de boi um espeto de boi parece mesmo mano um sei lá um trem esquisito ali lá vamos embora dessa tua vaca ali deixa minha credibilidade eu tô em primeiro oh glória eu vou aderir o cara não volta né o carro não volta né o carro não volta velho Ah, agora eu fiquei bugado, mano. Fiquei bugado. Eu fiquei bugado. Tem que dar a volta lá, seus burros. Eu fiz essa corrida de colorado. Sai, gente. Obrigado. E eu fiz essa corrida na negra, então eu não tava com água. Sai daqui, seu cachorro. Meu Deus, mano. Bate pra traseira não, mano. É, deve ver o jeito dele, velho. É, deve ver o jeito dele, velho. Nossa, mano, meu carro tá fundo aqui, velho. Nossa, você tá na fundo, velho. Bora, fi, bora, 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 bora. Eu já pulo, olha o peonete, tá andando porque ele tá... Nossa, que que é isso aí, mano? Olha o frete pra trás, velho. Nossa, mano, meu carro garra na água, velho. A gente tirou a neve, porque tem neve. Vai, vai, ó. Não, eu fiz ela na neve, mas eu... Ah, tinha ela na neve. Não, aí não ia dar pra fazer o final, velho. Ah, é, 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 é. Passa o Loic, meu parçal, um mini bala aqui. Ih, eu tinha que colocar até com ele. Quase eu capotei, velho. Não, é, pois é, não faz, não, não. Só fica parado. Não, vamos falar, é, morri. É, é, morri. Não, não, não. Ai, Jesus. Só o Loic, qual o problema? Só o Loic, quer fazer o final, viu, gente? Você gosta da água? Você não tomou banho no dia aqui, não? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Travou, velho. Travou na boitinha, velho. Não, não, não. 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 Ah, mano, eu foguei. Eu foguei, eu foguei. Poxa, venta. Eu coloquei esse checkpoint na beirinha da beirinha da beirinha. Mano, Carlos? Não, não, eu forro. Só que eu forro aqui, meu Deus. Meu Deus. Vem, vem, entra na camisa do dia. Poxa, espera aí. Eu passo aí no checkpoint, e que não pegou. É porque você fogou. passa de novo olala se você acha que já tinha muita água você vai ver agora não é possível e ao cabo do carro você quiser está andando a 44...45 porque não fez um submarino uma vez o carro na água velho ah, meio fácil o carro não anda mesmo alto os que antes de bugar o checkpoint aqui antes de vir o que tá traçado é bug rapidinho, dá pra pegar o checkpoint mas cuidado, só não traçar só me cuidado senão você pode avisar e ele falando que não buga a corrida poxa mano, eu ia assim de baixo não, não buga essa parte aqui mas já aconteceu comigo de bugar o rapidinho assim, apareceu um 3 na tela ai meu deus do céu começou, começou se tivesse moto, sem a gente esqui desvagar aqui, opa peguei vou na calma, vou na calma desvagar aí sempre até é bom tá na frente que aí ninguém tá vendo que eu tô fazendo olha o tubarão vivo Fred olha pra trás Fred olha o tubarão vivo vou usar retrocedimento pode lá vou subir esse negócio aqui de novo sai, cai de novo vambora, vambora, vambora vambora é galera, por enquanto tá tranquilo, deixa nos comentar o que você tá achando até agora aí até agora até agora tá de boa até agora é só água na hora que sai da água vai tudo e tá vixi, meu sapato tá cheio d'água aqui vixi, meu sapato tá cheio d'água aqui é é porque galera, eu ganho muitos feitos com só um monte ai, 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 ai que patinado achei que, eu achei que a parte que antes do final dava set no uso de pananás, eu só tô com 30% da quadra não tem motor de escarneio se não, tá rogando as caras ai, jesus pela estrada fora eu vou bem sozinha levando esses doce para a moto foi longe olha, o carro não anda olha, vocês estão passando dando um tubarão aí eu saí da água vai só olha oi posso fazer uma piada? vai, vai, para a piada aqui, 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 aqui o pessoal fala que no espaço não tem som, né não tem som? é então, sei lá, já que lá não tem som o Michael Jackson vai chamar Michael Jackson que? meu Deus do céu eu não entendi 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 no espaço não tem som será que ele é o Michael Jackson o que? chama Michael Jackson Michael Jackson nossa, velho que merda de piada nossa, bicho sério, velho eu achava que as piadas eram ruins mas o Rian é mais mano, fala assim, não parece o Slender essa parte aqui meu Deus, galera, deixa os comentários se você riu dessa bosta, dessa piada aí você vai entrar numa área que vai aparecer que vai ficar no ferro já estou aqui, ó na floresta aqui, daqui a pouco parece o Wetherd aqui, ó o Landerd daqui a pouco vai aparecer o Crepúsculo aqui, ó o Crepúsculo faz um Y aqui, meu Deus muito bem esse problema mano, olha como é que o cara coloca o checkpoint nas árvores, velho já vai caminhando até o presente momento eu vou falar a verdade eu não gosto da corrida do Zoot não eu dou muito rage, eu pico é, a do Zoot, você não sabe como é que é né, Magabão? você se sente como é que eu me sinto aí eu não gosto não você se sente como é que eu me sinto meu Deus, velho, tá muito escuro aqui, velho caraca, mano, esse negócio aqui tá cabuloso aí, velho tô com o farol assis aqui, mano já foi 7 minutos lá, 50% tá dando eita, tá dando medo esse aqui, mano ai, o carro não passa nada ah, eu pedi o checkpoint, quer ver? bem feito ah, sério, mano, sério cadê o checkpoint? a parte, tipo, mais tendência a bugar é aqui no... na montanha não, não capota, não capota ali é só não capotar, se você não capotar você tá tranquilo ah, gente, olha ah, não tem jeito eu com o carro do Cali era só passagem mas eu capoto ah, vai pegar só não capota, velho, faz tudo pra não capotar o cimento deve ser corrida já, né não, acho que já não o cimento? é negativo, negativo não, tão suspeito e eu, eu, você tá aqui tipo assim eu, eu fiquei na dúvida ali, mano eu vi o checkpoint, mas não vi e falei, ah, será que eu passo direto? eu não vou fazer um negócio aqui, mano, só ir rapidão eu voltei ai, nossa, peguei cagada, mano eu passei nossa, meu carro ficou no chão aqui, velho pra ver o check, mano só acelera, velho só acelera, velho peguei, peguei, nossa, que cagada peguei com... nossa o dia que foi interessante, que ele colocou em neblina pra gente achar o check, mano é, bicho, safado não roubei essa ideia ai, meu Deus não, vou roubar eu vou reclamar, vou pedir copyright vai tomar banque ai, vai pedir copyright no seu vídeo ai, velho vai, que tanta... a corrida tá de boa é, mano tá tranquilinha, mano não sei, eu nem derrei a corrida foi de boa é, não acabou ainda, né mano mas vamos ver não importa de boa agora essa corrida com surpresa na reta final na reta final dela na reta final dela tem uma retona eu fiz uma boa dessa eu tô falando que eu tô falando que a corrida de surpresa joga o melhor no controle final salve salve mas vocês tão falando demais nesse final ai viu, mano ô, velho, ah não, mano eu tô vendo, velho olha o retão o que ficou com isso na pedra, velho ah, velho, que bosta ai, tá nervosinho tá nervosinho, hein ai, trouxa começa, começa ah, tá nervosinho Rian tô falando do seu próprio remédio olha o que sai daqui não é nada, seu próprio remédio não nossa, mano tô falando do seu próprio veneno do seu próprio remédio hahaha eu tava nem zoar ô, Rian, você tá onde mesmo? tá falando do seu próprio veneno ele vai tá se curando ele vai tá se curando ah, vou começar a me curar aqui, ó pronto, cheguei no final aqui, eu vou subir ao Loid o Loid o Loid tá ruim, velho tá ruim, velho tá ruim, velho tá misera retinho que é boa, hein só que meu carro limita pronto, cheguei aqui espera o outro cadê o Loid? ele tá chegando só o... nossa, mas quebrei todas as pedras que tinha aqui, velho parecem presidiários, essa merda eu não aguento não, brifete que eu vou arrumar ai, quase ai, ai, ai ah, mano, que troll isso aqui, velho eu não sei meu Deus, velho graças a Deus tá ficando o Loid tá chegando tô chegando, a Apathe que falou que eu vou bugar o que vai arrumar aqui, galera? não, não vai bugar é difícil terminar tem que ser tem que ser tem que ser tem que ser só uma palmadinha ou vai pegar de jeito? tem que pegar de jeito ui tem que pegar a cara sabe? ah, mano ah, não, mano olha a trollagem, mano vai lá, não vai tu, como é que eu vou pegar isso ali, velho eu estou na cara eu estou na cara não, não tem como não, velho não tem como não, velho o Léo fez isso o Léo fez isso uma vez eu peguei ele é muito cagado de primeira o Lodge, se eu chegar aí eu posso exterminar? não, não, não mano, velho como é? é do jeito que você tá pensando, Lodge tem que exterminar eu sei, tem que pegar um embalho em algum lugar aqui, mano não, não, não não é por aí, Lodge é por onde nós dois não, não, não não, nem viagem não, não não, não não, não mano, como é que esse gramado colocou-se igual lá? ah, velho sinceramente, não dá não, mano e aí foi dois minutos e aí foi dois minutos e aí começou a começar a pegar não, e aí tá muito curto tá muito curto lá, velho mano, não dá, velho dá sim, mano como que você subiu aqui, velho eu tava fazendo uma coisa de colorado ah, não é por isso não, mas dá sim eu já consegui fazer com esse carro enquanto eu fui ó, Lodge, tô chegando aí não sei que me dá a corrida não, deixa eu dar a corrida não, não, pode deixar a internação não, 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 pode deixar a internação eu termino, pode deixar não, eu termino eu quero terminar o mosquito voltou aqui ó, o mosquito voltou aqui não, não não é por trás não, Lodge nem dá por trás ah, mano sinceramente, velho eu cheguei em segundo vou ficar em último só por causa disso aí, velho malhaçada a galera aí ficou vivo, hein não, dá pra terminar, Lodge vai conseguir não, 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 não vai, vai cala, vai calma, ele vai ficar muito calmo sai daqui sai não, deixa eu acabar aqui, pô ó, eu vou terminar eu sei terminar não eu sei terminar 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 eu sei terminar tem uma parte esquerda na casa sai, sai, sai sai, sai sai, sai caraca, velho tá tentando sai, mano vocês não saem, eu vou tomar ANC, velho você não tem que da casa, velho tá, não tem jeito, mano Eu tô todo agarrado aqui. Vai tomar no... Aí, Lodge. A explosão não chegou mais. Que? Lodge, a explosão não chegou mais. Ô, Lodge, toma INC, Lodge. Que isso, Lodge? Toma INC porque essa bosta desse negócio colocou o checkpoint lá em cima. Não sei pra que você coloca essa merda lá em cima, mano. Era pra ter ficado em segundo, velho. Ah, mas... Vou até mutar essa merda. Galera, é o seguinte, mano. Bicho, ô. Pra que que faz um negócio desse, mano? Slap, pra quê, mano? Pra quê, velho? Mano, deixa o like, se inscreve no canal, mano, se você é novo. Deixa nos comentar o que você achou dessa corrida de 0 a 10. Mano, até o final, é... Pra mim foi, tipo, mano, 10, mano. Eu gostei da corrida pra caramba. A corrida foi boa. Mas depois que chegou no final, menos 50, mano. Que, pelo amor de Deus, pra que colocar aquela merda que o checkpoint lá em cima, mano? Os caras falham a trollagem do buguinho ali. A galera uns já sabia. Passa o negócio e é isso aí, mano. Então, valeu, falou e, ó. Fui! P. 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 2. P. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho